Do lote 74 ao lote 111, esses veículos estão no pátio de Utinga, em Santo André. A retirada é lá em Utinga. Vamos no caminho, número 2. 74 na tela, Volkswagen, 1932111. Tá na tela? Eu tenho uma oferta de 72 e 4. Tá sem as chaves. 74 mil reais eu tenho obrigado a 74 mil reais. Eu prego lá que faz funcionar, não é, o Jô? Antigamente era fácil. 74 mil reais eu tenho por enquanto 78, 78 mil reais eu tenho por enquanto 80 mil, 80 mil reais a oferta por enquanto 80, 80 mil reais eu tenho 82, 82 e 4, 84 mil reais eu tenho por enquanto 84 de Arujá. Olha que filé, 86 mil reais eu tenho por enquanto de Campinas, 86 mil reais a oferta por enquanto e quem dá mais? É o lote número 74, Volkswagen, 19320 CLC, 1111, 88 é o San Diego de São Paulo, 88 mil, 80 mil reais a oferta por enquanto 88, 88 mil reais eu tenho por enquanto. E ainda mais? Volkswagen, 1932111, 88 mil, 90 mil, 90, 90, 90, 90, 90, Ricardo, Topicard de Santo André, 90 mil reais a oferta por enquanto 90, 90 mil reais eu tenho por enquanto 90 oferta, 90 mil reais eu tenho por enquanto no Volkswagen, 90 mil reais eu tenho por enquanto no Volkswagen, 90 mil reais estou pegando o condicional do Lima, 90 mil reais a oferta por enquanto eu tenho 90 mesmo. E 2, 92 eu tenho 92, 92 ainda condicional e 4, 94 mil reais eu tenho 96, 96 eu tenho por enquanto 96 ainda condicional do Lima, 96 mil reais eu tenho no Volkswagen, 96 eu tenho e se não mais é quanto pode vender mesmo? Cara louco, autorizou eu vendo, 96 eu tenho e se não é quanto é que vai vender mesmo? Ninguém mais E 96 mil reais Vendido online